E se tratando dos estilos de visualização da nossa simulação, a gente tem duas opções, a nossa simulação por CAD e a nossa simulação em cima de um modelo sólido. Para a gente poder visualizar essa simulação em cima do nosso modelo sólido, a gente tem que vir aqui no nosso gerenciamento de operações e selecionar as operações que a gente deseja visualizar nesse tipo de simulação. Eu venho aqui com o botão CTRL sempre selecionado do meu teclado e clico em cima das operações que eu desejo verificar nessa simulação por sólido. No caso aqui, eu selecionei a opção de contorno e a minha operação de furação. Logo ao lado aqui da ferramenta de backplot, eu tenho a operação de verifique-select operation, que a gente vai verificar as nossas operações selecionadas. Mas como a gente consegue ver aqui o próprio ícone, ele é um cubinho em 3D. Então, ele vai mostrar para a gente uma simulação em cima de um modelo sólido. Quando eu clicar nesse ícone, ele vai abrir para a gente uma nova janela de simulação. Quer ver? Cliquei, automaticamente que ele carrega e depois mostra para a gente uma nova janela de simulação do Mastercam. Aqui eu tenho outros tipos de ferramentas para poder configurar a minha simulação. Temos aqui algumas ferramentas de colisão, ferramenta de visualização dos componentes da ferramenta, temos aqui o estilo de visualização do meu modelo, uma visualização isométrica, topo, direita. Aqui do lado direito da nossa tela, nós temos a nossa lista de movimentos, onde eu tenho identificações e configurações técnicas das minhas operações. Temos também o nosso player aqui, que eu posso dar um player e automaticamente ele faz a minha usinagem, esse player aqui como na simulação por CAD. Temos aqui o status da nossa operação, em que parte da operação está no início, no meio ou no fim, e também separado por cores uma operação da outra. E temos também aqui duas barras, onde a gente consegue determinar a precisão dessa simulação e também a velocidade dessa simulação. Ou seja, na parte de simulação 3D, essa nova janela que abre para a gente, a gente tem muito mais acesso a configurações específicas de simulação do nosso processo de usinagem.